Hoje eu vou ensinar pra vocês como escapar da string 1-1. Cansado de tomar farofada de 1-1 e shenanigans? Vem com o meu, eu vou ensinar vocês. Fala aí pessoal, estamos volto com mais um vídeo e hoje eu vou ensinar pra vocês, como eu falei, tem escapado a string 1-1 da Kunimitsu, que tem vários finais aí pra esse string. E, bom, vamos tentar ensinar. Não é uma coisa muito fácil, mas dá pra sair. Principalmente se o pessoal fica spamando, é o que eu sempre falo, se o pessoal tá spamando, é mais fácil sair. Se o cara não tá spamando, não é uma coisa pra se preocupar tanto assim, mas fica ligado às vezes, porque pode ser uma coisa que vire jogo. Você pode estar perdendo, o cara vai lá e taca uma dessa porque é meio que safe. Você vai lá, pum, escapei, puni, matei, ganhei, comemorei. Pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Basta treinar, claro. Claro que eu vou ensinar pra vocês a tática, né? Aí vai de vocês praticar e aí acostumar a fazer isso nas lutas. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Dender, então se inscreve no canal se você quiser mais conteúdo de Tekken. Deixa o like nesse vídeo se você gostar e vamos que vamos. Deixa eu tirar só o raise aqui rapidinho que eu esqueci. E vou mostrar pra vocês, acho que eu vou gravando as animações e mostrando pra vocês. Pra começar essa string, ela começa no 10 frames. Então pode ser usada pra punição, apesar que eu acho que o 1, 2 vezes é melhor. Deixa mais 4 dá mais dano. Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui pra mostrar aqui. Ah, depois eu falo. Então, enfim. Tem essa string aqui que é 1, 1, 2. Que é a mais chata que eu vou gravar aqui. 1, 2. Que ela é safe. E derruba. Mas não é natural combo, só o 1, 1 que é. O 2 não é. Porque ela demora pra caramba ali. Aí ela tem o 1, 1, 1. Não gravou. 1, 1, 1. Só apertar 1. Pronto. Essa derruba também. Não é natural combo também. E dá wall split também. Só que essa dá pra interromper. É mais lentinha. Então, uma completa a outra. Porque uma não deixa você interromper. E a outra não deixa você andar. Que é o que eu ganhei agora. Ahn. Só que a 1, 1, 2. É punível on block. E a 1, 1, 1. É safe. Não. A 1, 1, 1. É punível on block. Na verdade. E a 1, 1, 2. É safe. Aí ela tem a 1, 1, 4. Que é bem zoadinha também. Isso serve pra você acertar em on hit. Que realmente eu tenho que fazer. Sertei. Tá. Tá. Mas tem que aceitar. Mas é que ela fica mais 3 on block. Enforça fraud parece. Mas não, não. Enforça fraud. Parece só. E ela tem um monte de doideira no 1, 1 também. Que ela faz 1, 1. 1 mais 2. Ela entra nesse stance. Que ela pode fazer várias coisas. Que é tipo esse low. Ela pode fazer esse dive kick. Os dois são... O dive kick ela faz assim. Ela tem esse launcher. Que é launch punishable. E o... Esse low ela faz esse high também. Que dá pra você abaixar. Portanto, se você abaixar. Você pode punir com launcher também. Ah, ela tem um monte de doideira. Tem esse soco aqui. Que é bem safe. É... É... Que até em counter garante coisas. Coisas. Viu? Fica mais 12. É, sim. Conecta. Tem que fazer bem rápido. Conecta isso aqui. Então ela tem várias coisas nessa stance. Ela tem uma auto-teleporta também. Doideira. Isso aqui. Um mais dois. Um mais dois. Um mais dois. Tem um monte de coisa. Mas... Porque a gente mais precisa é... Essas duas. Essas três de cima. O resto vai se aplicar na outra. Só que realmente não tem muito o que fazer. Mas você vai... Você vai ver. A gente vai ver. Comenta lá. O que que é? A dica de hoje é o seguinte. Dê side step pra direita. Esse side step pra direita. Block. De... 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 fazer um dia alguma coisa de tipo assim é uma pessoa sabe walk você vai por mim se você se o que eu estou sempre 12 é mais fácil você pônei não é isso aí e aí você vai saber que o cara tá dando você não vai ter que passar esse bloco aí de vez de você defender você vai dar um golpe logo para por mim tá eu ou se você quiser a leitura né fazer um dois agora você vai lá e já faz o launcher é a dark upper aqui não é difícil fazer e se não como assim tá vendo não é difícil mas você tem que fazer esse bloco por causa do 111 é o golpe safado na questão lá que você não sabe dessa step 12 vai ser o mais chato mas o ruim é o que vai te atrapalhar porque esse aqui dá para você se interromper tá tá vendo e até 11 mas eu não tenho nada 11 para ver mas 10 10 você interrompe tá mas a ideia não é interromper porque o 12 você vai tomar na caixá biraca mas você vai entender é por nível com 11 também não tá vendo por isso que você deve bloco porque se você não faz até direto a gente você toma esse golpe e aí que fica o truque você tem que dar realmente certo pode por causa disso mas tem que ser muito rápido porque esse golpe chato mas tá assim vocês vão vendo aí ó eu tomei agora mas é punível então você vai passar esse negócio vai punir se defender você põe se você ficar ou e fácil que é o mais e eu sei que é o que é a vez tipo não dá mais se você ficar grande é capaz de você acabar dando seu step e bloque muito rápido e acabar aqui pega no bloco mas aí você tá safe foda-se você tá safe não pegou nada não tem problema mas pode acontecer mas enfim claro que encontrar menor é mais fácil sempre isso agora o 124 por exemplo aqui ela vai e o 124 é o piorzinho no bloco é de realmente é muito reto bom e vai ser um pouco ruim de punir porque ela cai no chão aí realmente se você fizer isso é melhor você tentar algum mundo de alguma coisa do tipo é mas dá para você ver bem ela tá um ruim talvez seja um pouco estranho mas acho que você acaba acostumando porque ela tá um golpe do era daço ali não é tão rápido assim talvez pegue um susto mas de qualquer forma você não vai se ferrar nem nada é só deu para dar site sete bloco e ainda não sei que você sou para que nem eu também me chama talvez você não sabe você dá site sete bloco e elétrico ó mas é um lugar que eu perdi que eu consegui e agora não foi para gente mais enfim esse aqui é o mesmo piorzinho acho que geralmente vão fazer isso aqui no bloco não sei que seja uma com limites que não sabe que tá fazendo muito bem começou agora bem comum porque essas pessoas não sei há muito tempo só pode acabar de comprar agora tal pode acontecer então tá aqui informação e os outros teleports aqui que ela dá né também você vai fazer a mesma coisa alguns não vai dar para mim direito tipo esse aqui é muito chato você por mim porque ela tá lá abaixo ele é punível tá ou pelo menos ele ia ser um e só que é o me chama da raporinha montem gravei eu acho que é um derrubinho daquela vez mas aqui tá agora pegou é pega daquele jeito né aí você dá site sete bloco você acaba não conseguindo pegar mas esses golpes que ela teleporta mano somente utiliza side walk e também que nem o 4 todos os que ela ela faz na extensão e dá para você dar site sete para qualquer lado sai de walk e ele é claro que ela pode fazer só a extensão fazer nada né mas é quando tá vendo esse tipo site sete curto pode pegar aí os outros o único que pega no site sete quando você faz isso daqui que é safe é o um e esse aqui tá o bom mas tem esse um aí ele é safe mesmo então tem muito fazer mas também não é os males o pior o melhor né o menor e o o três se eu não me engano não três não o é o pato ela dá um louco aqui ó ó e esse aqui realmente não tem como sair no site sete e por ser o olhar você acaba tomando mas se ela der a continuação como eu falei tá vendo você toma um louco aqui mas ela continuar se abaixa ela acaba indo para o inferno e já a punição boa de onde assim beleza mas se a gente vai se fixa enfim essa é a dica de hoje pessoal espero que vocês tenham aprendido alguma coisa é pelo menos fica a informação aí ficar sabendo passa adiante essa informação compartilhe o vídeo deixa o like nesse vídeo se você quiser mais dicas de sugestão a sugestão foi do foco lá na estima quando eu comprei quando eu consegui baixar no caso que foi hoje o que passou o código pra mim na sessão 4 se você é eu perguntei no dia e aí o foco da sugestão desse desse string aí ele falou que era bem era uma boa sugestão para fazer então tá aí eu vi gente falando que é uma é bem difícil parece difícil mesmo mas é possível então acho importante também passar essa informação para não ficar tipo que lá só aceita se a pessoa se a pessoa está spamando vale a pena você tentar dar um site sete um bloco não vai perder nada a gente vai fazer isso né não vai defender de lado e quando você vai sair da parede se for o caso beleza então até o próximo vídeo muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo falou e aí Legenda Adriana Zanotto